Com os dias frios e o tempo seco, a população deve ficar em alerta por causa de doenças que surgem no outono. Especialistas dão dicas para que os cuidados com a saúde sejam tomados durante a estação. Com a chegada do outono, o número de doenças respiratórias dispara. As altas temperaturas e o clima seco afetam principalmente as crianças. Pais e responsáveis precisam ficar atentos aos sintomas e o momento correto de procurar ajuda médica. Sempre que os pais tiverem dúvidas sobre o estado de saúde dessa criança, é válido procurar um profissional para fazer uma avaliação correta. Mas existem alguns sinais de que a criança precisa ser avaliada com uma certa urgência. Se ela estiver apresentando algum esforço, alguma dificuldade para respirar, que mais objetivamente seria batimento de asinhas do nariz, afundamento, um nítido esforço respiratório. Em crianças menores de 3 meses que tiverem febre, alguma febre associada a esse quadro. Se tiverem com dificuldade para mamar, para poder se alimentar, uma baixa digestão de líquidos, fazendo muitos vômitos, também tem que procurar um atendimento. E uma febre mais prolongada, mais que 3 dias também, a gente procura um atendimento médico. Entre os problemas mais comuns desse período, estão a gripe, a rinite e a bronquiolite. Por causa dessas doenças, a demanda nos hospitais aumenta. A médica explica que ao aparecer os sintomas, a primeira medida é procurar um posto de saúde. Caso necessário, o paciente será encaminhado para o hospital. Idealmente, essa criança deve ser avaliada pelo médico que já acompanha, seja ele no posto de saúde ou, às vezes, no consultório. Mas o posto de saúde é a porta de entrada dos pacientes. Então, idealmente, os pais devem levar ao posto de saúde, passar por uma avaliação médica ou até do enfermeiro de referência. E aí, então, serem encaminhadas para o hospital regional, se houver necessidade de aprofundar na investigação ou um atendimento de urgência e emergência. Neste ou outro hospital, em Governador Valadares, a crescente demanda por atendimento, principalmente na pediatria, acendeu um sinal de alerta. E adaptações foram realizadas. Foi a expansão da nossa unidade de internação de emergência pediátrica. A gente contava anteriormente com três a cinco leitos para ter essas crianças no contexto de maior gravidade. Conseguimos expandir hoje para ter 11 crianças nessa internação. Aumentamos também as áreas de observação infantil. Foi necessário a gente fazer ajustes e algumas cirurgias, redução de número de cirurgias, de leitos de UTI para adulto, para poder desviar o fluxo de pessoas para dar apoio para essas crianças nesse momento. A médica faz um alerta. A melhor forma de evitar as doenças comuns nessa época é se prevenir. Idealmente, seria sempre manter a lavagem de mãos e dos utensílios para evitar a contaminação, que geralmente é por conta dessas partículas que ficam nesses objetos e até nas mãos. Utilizar máscara se as pessoas estiverem com sintomas, bastante álcool em gel e evitar principalmente o contato com pessoas doentes mesmo. Fazer um certo isolamento das nossas crianças em relação a outras pessoas que estão com sintomas respiratórios. Vamos lá. Tchau. Tchau.